Boa noite pessoal, pessoal, aulinha hoje, aula 2 da nossa matriz de direitos humanos para a Polícia Penal do Ceará. Na aula de hoje a gente vai fazer um estudo dos diplomas internacionais exigidos no edital de vocês, quais sejam, Carta da ONU, Declaração Universal dos Direitos Humanos e a convenção que trata do genocídio. Você aí que nos acompanha de casa pelo canal do YouTube, o material da aula vai estar disponível aí no link na descrição do vídeo. Peço que ao assistir a aula, deixe o joinha, comenta, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e aprecia esse conteúdo que o curso Fênix está disponibilizando a você, visando facilitar a sua aprovação. Pois bem, vamos nós, pessoal. Para a gente começar a falar da Carta da ONU, eu tenho que de uma certa forma localizar vocês na história. O que foi que aconteceu? A gente sabe que no início da década do século XX, na verdade, a gente, o mundo passou por um processo, viveu uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, durou de 1914 a 1918. Com o final da Primeira Guerra Mundial, cogitou-se a... como é que eu digo? a criação de um organismo internacional que tivesse como objetivo promover a paz entre as nações, entre os países. Foi daí que em 1919 surgiu a Liga das Nações. Porém, como se sabe, essa Liga das Nações não surtiu bons efeitos. Por quê? Porque em 1945, aliás, em 1939, no final da década de 30, a gente, o mundo, vivenciou a Segunda Guerra Mundial. Com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, novamente, os países se reuniram e cogitaram a criação de uma entidade internacional que visasse a manutenção da paz entre os países e que também promovesse e estimulasse os direitos humanos. E foi a partir daí que, né, que por intermédio da Carta da ONU, que, né, nasceu a Organização das Nações Unidas, né? Essa carta, né, da ONU, ela é uma carta de 110 artigos, porém, o edital de vocês, ele foi um pouco generoso. Por quê? Porque ele só cobrou dois artigos, especificamente. O artigo primeiro, né, e o artigo 55, né? O artigo primeiro trata dos propósitos e o artigo 55 traz mais algumas disposições que a gente vai analisar. O que é que eu vou fazer com vocês? Pra não ficar aquela coisa chata, né, de leitura fria, de lei, o que é que eu vou fazer? A gente vai acompanhando aí a legislação e eu vou colocar no quadro pra vocês umas informações principais que vocês devem saber e que vocês devem levar, né, pra prova de vocês. Pois bem, o artigo primeiro, né, que ele trata dos propósitos, né, ele traz quatro propósitos, né, como vocês podem enxergar aí no material. O primeiro propósito, né, aliás, o primeiro e o segundo propósito, ele trata, né, de uma forma geral da promoção da paz entre as nações. Já o propósito 3 e 4, ele visa, né, a promoção de direitos. Eu vou fazer a leitura, né, com vocês, pra gente acompanhar e vou esquematizando aqui, procurar esquematizar o artigo no quadro, né. Pois bem, o artigo primeiro, né, os propósitos das Nações Unidas são 1. Manter a paz e a segurança internacional e, para esse fim, tomar coletivamente medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou qualquer outra ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz. Ou seja, o que é que vocês têm que ter em mente, né, nesse primeiro propósito? Propósito 1, né. Ou seja, de acordo com o propósito 1, né, o que é que a gente pode enxergar? Que, né, a Organização das Nações Unidas, né, é um órgão que visa a manutenção da paz e que, além da manutenção da paz, né, ela visa, né, promover a segurança internacional. Mas, Matias, né, como é que ela vai, né, promover a manutenção da paz, né, e a da segurança, né, internacional, é, por meio, né, de relações amistosas, né, relações amistosas, né, entre os países, né, ou seja, pretende-se, né, evitar a deflagração de novas guerras, né, propósito 2, o que é que diz, né, o propósito 2? Basicamente, né, o propósito 2, ele visa, né, a promoção... ...promoção de relações amigáveis... ...é... Ele visa, né, a promoção de relações amigáveis entre os países, ó, observem aí, ó, propósito 2, desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal, ou seja, como é que eles irão, né, promover relações relações amistosas entre os países, será por meio... ...da igualdade de direitos... ...e por meio... ...da autodeterminação... ...dos povos. Conseguiram entender, compreender? Sim? Estou muito calado... ...parece que não, hein... ... ... ... ... Posso prosseguir? Pronto. Propósito 3, né, esse propósito 3, né, ele já é um propósito, né, que ele, digamos que ele não se dirige, né, aos países, né, mas ele já se dirige de uma certa forma ao sujeito, ao indivíduo. Com qual objetivo? Com o objetivo de promoção dos direitos humanos, né, e a carta, né, ela é bem clara, né, nesse propósito 3. E ele tem basicamente, né, o objetivo, né, ele visa, né, a cooperação... A cooperação internacional, né, entre os países... Cooperação internacional para a resolução... ...de problemas... ... Aí vocês vão conseguir enxergar, aí no inciso 3 do artigo 1º, né, que ele, né, que a carta enumera, né, quais são esses problemas. Eu vou trazer aqui para vocês, para facilitar a vida de vocês, né, que são os problemas, né, de caráter... Problemas de caráter... Problemas de caráter econômico... Problemas de caráter social... Problemas de caráter... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Além do mais, né, ... 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 ao respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Conseguiram compreender o que é que o terceiro propósito, ele diz, ainda vai dar certo, pois bem, o quarto propósito, deixa eu colocar aqui, vou já apagar mesmo, o que é o quarto e último propósito. Esse propósito, ele diz basicamente que a ONU deverá buscar, na verdade, que os países deverão buscar uma harmonia, ou seja, os países deverão buscar a harmonização de suas ações dentro da ONU, com o fim de cumprir os objetivos comuns da entidade. E alguém pode me falar quais são os objetivos comuns? Falei no início da aula, ou seja, promoção, o respeito e o estímulo aos direitos humanos, e a manutenção e a promoção de relações amistosas entre os países. Pois bem, conseguiram compreender os quatro propósitos, vamos para o artigo 55. Esse artigo 55, eu ainda fico procurando entender por que ele foi exigido no edital, porque ele é muito fora do contexto, ele foi algo bem avulso, parece que o edital passado foi elaborado assim, como a gente tem costumido dizer, aos tropelos, porque na própria carta da ONU há coisas mais importantes, mais condizentes, que deveriam ter sido cobradas e ficaram omissas, o edital não trouxe, trouxe à disposição desse artigo 55. Vocês podem observar que ele tem o seu caput, a sua redação, e ele traz algumas alinhas, mas em linhas gerais, o que é que ele quer dizer, esse artigo 55? Esse artigo 55, né, da carta da ONU, ele basicamente, né, ele quer, ele, né, em linhas gerais, ele diz, né, que a ONU irá buscar fomentar a dignidade humana, ou seja, irá estimular a promoção da dignidade, irá promover, né, a dignidade da pessoa por meio da defesa dos direitos humanos, é basicamente isso que ele quer dizer, tanto é que se vocês pegarem essas alinhas e forem ler, se vocês contextualizarem, é basicamente isso, o que é que elas querem dizer, em linhas gerais? Elas, né, visam, né, a defesa dos direitos humanos, ou seja, esse artigo 55, né, ele é uma disposição que busca o fomento da dignidade humana, E antes da gente prosseguir, vocês sabem o que é dignidade, né, sim ou não? Vocês conseguiram compreender na aula passada, que trouxe dignidade, o que seria a dignidade? Vou dar aqui um breve resumo, a dignidade da pessoa humana constitui a base da nossa disciplina, né, a missão princípua dos direitos humanos é a promoção e o estímulo à dignidade da pessoa, e o que é essa dignidade? Ela quer dizer que toda pessoa, independentemente da sua condição, possui capacidade, né, de gozo de determinados direitos e determinadas liberdades, é basicamente isso que ela quer dizer, ou seja, ela visa, né, de uma certa forma, igualar todo mundo, ou seja, o objetivo princípio dela é dizer que todos nós somos iguais em dignidades e direitos, entenderam? Não, né? Quando tu olha pra mim assim, eu sei que tu não entendeu, é igual ele. Conseguiu, não conseguiu, né? Não, é porque como eu tô no WhatsApp, eu tenho uma peça de WhatsApp há 10 anos, aí se eu desligar... Ah, desligar a internet. Pois bem, né, voltando aqui... Pois é, esse artigo 55, né, como eu falei, né, ele busca, né, através da sua disposição legal, o fomento da dignidade humana, né, através da defesa dos direitos humanos. É basicamente isso que ele quer dizer. E ele até traz, né, umas... Nas suas alinhas, né, algumas disposições. Se vocês quiserem, eu posso até colocar aqui, ó. Na linha A, né, ele fala lá... Tem lá, né, a disposição. E o que é que vocês têm que ter em mente, né, que os direitos humanos, né, eles devem ser promovidos, né, como... De uma certa forma, né... Deixa eu apagar a dor aqui. Ele deve ser promovido em um nível mais alto de vida. E é justamente por isso, né, que quando a gente estuda, né, quando a gente vê lá o conceito da disciplina, que a gente vê as características da disciplina, né, que ela é dotada de superioridade normativa. Exemplo disso, né, é o nosso ordenamento jurídico, né, como é do conhecimento de todos, o nosso ordenamento jurídico, ele é em formato de pirâmide, não é? Ou seja, alguns doutrinadores, né, tendem a dizer que é... O nosso ordenamento possui a forma piramidal. Ou seja, o que é que está em cima? Constituição Federal, né. E o que é que a Constituição Federal traz? Direitos, liberdades e as garantias fundamentais, né. Abaixo da Constituição, o que é que está? Não, cara, STF é um órgão, STF é a cúpula do judiciário. Abaixo, né, da Constituição Federal, né, há os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados por aquele quórum, né, diferenciado, expresso lá no artigo 5º, parágrafo 3º, né, em seguida, né, que inclusive eles são equivalentes a emendas constitucionais, né, em seguida, né, as normas supra-legais, né, que diz respeito àqueles tratados de direitos humanos que são aprovados, né, porém eles não passam por aquele rito do artigo 5º, qual seja, dois turnos, duas casas, 60% ou 3 quintos dos votos dos respectivos membros, né, em cada sessão, em cada casa. E logo abaixo das normas supra-legais, né, há a lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, né, e ou seja, é a nossa... E o que foi que eu até falei na aula passada, que os direitos humanos e os direitos fundamentais, né, apesar de não serem disciplinas sinônimas, né, direitos humanos é uma coisa, direitos fundamentais é outra, mas ambos possuem o mesmo conteúdo, ambos visam, digamos, que a promoção da mesma coisa, eles possuem o mesmo objetivo, o que diferencia uma da outra é apenas o plano de positivação, né, e é justamente por isso, né, que a disciplina, ela é dotada, né, de superioridade normativa e deve ser, digamos que oportunizada, de uma certa forma, em um nível mais alto, né, vocês podem ver, ó, no exemplo que eu acabei de dar, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, né, aprovado, por mais que ele não seja aprovado naquele rito, né, especificado no artigo 5º, mas de uma certa forma ele ainda é superior às leis, né, de uma maneira geral, é basicamente isso. Na linha B, né, ela traz lá as disposições, porém, o que é que vocês têm que ter em mente, né, o que ela traz? Essa linha B, né, em linhas gerais, ela diz respeito a uma cooperação internacional, cooperação internacional, né, econômica e social. Cooperação internacional, econômica e social. Já na linha C, né, e a última linha, né, ela traz, né, o respeito, o respeito universal, deixa eu só, rapaz, vou dizer com vocês, aqui tá quente, ó, por isso que eu tô aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, ou seja, é o respeito universal e efetivo, né, a qualquer raça, sexo, língua ou religião. Bora prosseguir, né? Pois bem. Pessoal, é, prosseguindo, né, o nosso estudo da disciplina, o estudo da matéria de direitos humanos, a gente agora vai analisar, né, algumas disposições sobre a DUDH, a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, que, por sinal, né, é um dos diplomas, né, internacionais mais importantes, né, em provas de concurso público, né, o índice de cobrança, né, da letra da DUDH é altíssimo, né, praticamente em todo o edital de direitos humanos, né, consta a previsão desta declaração. Porém, o edital de vocês, né, ele foi muito generoso, e ele, a, só cobrou alguns artigos em específico, né, ele não cobrou toda a resolução, né, de acordo com o último edital, né, ele, né, valeu meu Deus, ele trouxe, né, as disposições do artigo primeiro, segundo, terceiro, sétimo, nono, décimo terceiro e décimo quarto, né, a declaração universal, né, aliás, vou localizar vocês novamente, eu falei, né, de todo aquele contexto de primeira guerra, de final de segunda guerra, de necessidade de criação de um órgão, que de uma certa forma estimulasse, né, o respeito aos direitos humanos, um órgão que de uma certa forma é, promovesse a paz entre os países, porém, em 1948, né, a Assembleia Geral da ONU, né, que foi que eles enxergaram, eles viram, né, que além de uma entidade, de um organismo internacional, havia, né, a necessidade de ter um documento, né, de ter alguma disposição, que de uma certa forma servisse de espelho para os países, né, e foi a partir disso, né, que surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, esta declaração, né, ela acaba por trazer regras de cunho abstrato, ou seja, regras gerais, dotadas de um caráter de generalidade, né, e os países, né, de acordo com as suas especificidades, né, eles, é, vão moldando, né, os dispositivos desta carta, né, aliás, desta resolução, estão em seu ordenamento jurídico, né, a título de curiosidade, o artigo 5º, né, da Constituição Federal, todas as disposições expressas na Declaração Universal estão lá no artigo 5º, inclusive, eu já passei isso na primeira aula que eu dei aqui, vou passar novamente, vocês peguem, né, essas disposições que eu vou dar agora, e vocês, quando chegarem em casa, peguem o artigo 5º e comparem, né, localizem no artigo 5º, né, por exemplo, vou falar da questão da vedação, a detenção, né, a prisão e ao exílio arbitrário, localizem no artigo 5º o inciso que fala disso, entendeu? De uma certa forma, vocês irão enxergar que a letra da DUDH, ela é muito parecida com as disposições, né, da Constituição. Pois bem, esta, né, esta carta, ela foi adotada, né, sob uma forma de resolução. Como assim resolução? Há uma certa diferença, né, entre tratado, e entre tratado internacional e entre resolução. Um tratado internacional, para ele ser aplicado em um determinado país, ele tem que passar por todo um processo de internalização, né, um processo de discussão, de votação, ratificação, entenderam? já uma resolução, já uma resolução, ela não precisa de todo esse trâmite. Ou seja, todos os países, né, signatários que fazem parte da ONU, né, tem a obrigação de observar todas aquelas disposições da Declaração Universal. ou seja, ela constitui uma carta de recomendação. Ela traz as disposições, aquelas disposições servem de recomendação para os países. Aí, né, surgiu aquele embate, né, entre os estudiosos da disciplina. Sim, já que ela, é, só constitui, né, uma carta de recomendação, ou seja, uma resolução, ela possui caráter vinculante, né, e a posição majoritária, né, é que sim, né, ela possui caráter vinculante, né, ou seja, por mais, né, que ela constitua, né, uma carta de recomendação, mas, como eu falei, os países são obrigados, né, a respeitar, né, a seguir todas aquelas disposições legais, né, Vocês querem que eu anote no quadro algumas disposições, se vocês conseguiram compreender? Basicamente, isso daí, pessoal, ó, quando cobra, né, em concurso público, né, o que é que a banca, geralmente, vai cobrar de vocês? O que é que vocês têm que ter em mente? que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi adotada pela Assembleia Geral, Ela foi adotada pela Assembleia Geral em 1948, ela, né, acaba por constituir, né, a fonte matriz de conteúdo da disciplina além do mais, ela constitui o principal instrumento do sistema global e que, né, ela constitui, né, ela se constitui em uma resolução porém, né, ela possui caráter jurídico, ou seja, ela vincula, né, ela é vinculante. E aí e aí não as as Posso continuar? Posso apagar aqui para trazer as disposições? Faltou onde? Aqui? Posso? Pois bem, vamos prosseguir. Como eu tinha comentado. A declaração, ela prevê, ela é um documento de 30 artigos, um preâmbulo de 30 artigos, porém, o edital de vocês só cobrou alguns artigos em específico, quais sejam o artigo primeiro, o artigo segundo, o terceiro, o sétimo, o nono, o décimo terceiro e o décimo. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a leitura dos dispositivos e primeiro, segundo, terceiro, sétimo, nono, o treze e o quatorze. O artigo primeiro, ele basicamente, ele trata... O artigo primeiro, ele trata da igualdade material. E o que é que esse artigo primeiro traz? Ele traz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Ou seja, ele diz que todo ser humano, ou seja, toda pessoa... É dotada de liberdade... E igualdade. Ou seja, o que é que ele traz aqui, vocês lembram das gerações, das dimensões de direitos. Ou seja, aqui, o que é que ela quer destacar? Que ela acaba por trazer aqueles direitos de primeira dimensão, que são aqueles direitos que, nesta resolução, eles estão expressos do artigo primeiro ao artigo 20. Ela também traz os direitos de igualdade, que são aqueles que estão expressos lá no artigo 22 ao artigo 27. Além do mais, o artigo 1º, ele diz que todos os seres humanos são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Ou seja... Aqueles direitos com cunho de fraternidade são aqueles direitos que constituem a terceira dimensão. E é justamente por isso que a Declaração Universal dos Direitos Humanos acaba por se constituir como o marco teórico O marco teórico dos direitos de terceira dimensão. Dos direitos de terceira dimensão. O artigo 2º, o artigo 2º, ele é bem claro, ele é bem auto-explicativo e ele basicamente, ele traz A vedação, ele veda, ele veda, veda a ação, a discriminação. Na letra fria da lei, o que é que ele diz? Ele diz que todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração. Ou seja, veda qualquer tipo de discriminação. Sem distinção, aí traz o rol de discriminações que são vedadas. Vocês querem que eu coloque no quadro estas disposições ou vocês conseguem entender aí pela... Condição política, condição jurídica, lá no inciso 2, ele fala. Ou seja, ó pessoal, o que é que esse artigo 2º, ele diz basicamente? Ele diz que toda pessoa possui capacidade, né? Possui capacidade de gozo de qualquer direito ou liberdade. Possui capacidade de gozo de qualquer direito ou liberdade, né? Resguardado, né? Resguardado, né? De qualquer discriminação... Em razão... Em razão do sexo... Cor... Raça... Condição social... Opinião... Política... Língua... E religião... E... Aonde... A largura... É... Entre no trigo, né? A grande�전... A grande espaço 하는 coisas... É... O que é isso? É uma dança... Ok... O que é isso? Artigo 3º. Posso prosseguir? Pois bem, o artigo 3º. O artigo 3º, eu acho que não precisa nem eu colocar no quadro, porque ele traz, basicamente, aqueles direitos humanos que são essenciais, quais sejam vida, liberdade e segurança. Ou seja, são aqueles direitos de primeira geração, de primeira dimensão, são aqueles direitos de cunho negativista, ou seja, menos Estado. Ou seja, o sujeito, de certa forma, ele tem que possuir uma certa liberdade para agir. Entenderam? Artigo 7º. O artigo 7º, ele trata da igualdade formal. O artigo 1º, ele trata da igualdade no seu sentido material. Já o artigo 7º, ele trata da igualdade no seu sentido formal. Ou seja, é aquela igualdade... Não. A partir do 6º, ele trata da igualdade formal. Não. A igualdade... Formal. Ou seja, aquela igualdade... Perante a lei, né? Basicamente, o que é que esse artigo 7º, né? Ele quer dizer, né? Ele, em suas disposições... Ele reconhece... Ou seja, é o reconhecimento do ser humano. Ou seja, é o reconhecimento da pessoa como sujeito de direitos. Além do mais, né? Ele diz, né? Que todo ser humano possui... Igual... Proteção... Né? Sem qualquer discriminação. Tchau, 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 tchau. Posso prosseguir? Pode. Artigo 9º. O artigo 9º, né? Assim como o artigo 3º, ele é bem auto-explicativo, né? E a sua redação também é bem curta, bem sucinta. O que é que ele diz? Ele traz a redação, a prisão, a detenção e ao exílio arbitrário. Vocês conseguem enxergar essa disposição na Constituição Federal? Essa redação do artigo 9º? No artigo 5º da Constituição? Né? Não? Tem lá no inciso... No inciso 61. Ou é 61 ou é 51, mas eu acho que é 61, né? Ou seja, qual é a regra? É liberdade, né? Ou seja, ele diz, né? Prisão e exceção. Isso. Regra é liberdade, prisão e exceção. Ou seja, a pessoa só terá sua liberdade restringida. Em caso de situação em flagrante, né? Se for pego em flagrante delito ou, né? Por ordem escrita e fundamentada, emanada de autoridade judicial competente. Ou seja, nos casos de mandado, né? Prisão preventiva, prisão temporária, né? Pois bem, artigo 13. O artigo 13, ele trata do direito de ir e vir, né? Ele já possui uma redaçãozinha, né? Um pouco maior, né? Eu vou colocar aqui no quadro, né? Pra vocês compreenderem. Ou seja, o artigo 13, em linhas gerais, né? Trata do direito de ir e vir, né? E o que é que esse artigo diz, né? Ele traz, né? Que toda pessoa possui liberdade De locomoção Possui também Liberdade De residência, né? E além do mais Possui o direito De permanecer De permanecer Possui o direito Possui o direito De permanecer De residir E de regresso, né? De regressar Em qualquer país Em qualquer país Acontece, né? Que a disposição Lá do artigo Do inciso 2, né? Ele diz o que? Diz que toda pessoa Tem o direito De deixar qualquer país Inclusive O próprio, né? E A este Regressar Ou seja Esse este Retoma o próprio Ou seja O direito de regresso O direito de regresso É ao seu próprio país Inclusive Foi Nessa disposição aqui Foi objeto De cobrança Do concurso passado E essa questão Derrubou muita gente, viu? Porque ela A questão lá Dizia o que? Dizia que o direito de regresso Era a qualquer país Mas Está errado, né? O direito de regresso É somente ao próprio país Entenderam? Pois bem O artigo 14 Ele trata Da questão Do direito de asilo Ou seja Toda pessoa Possui direito de asilo Via de regra Ou seja Toda pessoa Vítima De perseguições Ilegítimas Possui O direito de asilo Em outro país Mas Como toda regra Possui a sua exceção E a própria Declaração universal Ela traz as exceções Qual seja Direito de asilo Ele não será concedido Em caso Da prática De crimes Ou Da prática De atos Contrários Aos propósitos Ou Aos princípios Da ONU Ou seja Esquematizando Aqui pra vocês Esse artigo 14 Trata do direito De asilo Via de regra Toda pessoa Vítima De perseguições Ilegítimas Possui O direito De asilo De perseguições Ilegítimas Possui O direito De asilo Porém Esse direito Ele não será Concedido Ele não Será Ele não será Concedido No caso Na prática De crimes Ou seja O sujeito Pratica Um homicídio Lá nos Estados Unidos E vem pedir Asilo Aqui No Brasil Ou seja Ele não Infelizmente Ele não possui Esse direito Além do mais No caso De prática De atos Contrários Aos princípios Propósitos Ou propósitos Da ONU Lá A carta Da ONU Ela prevê No seu artigo Segundo Uma série De princípios E o artigo Primeiro Prevê Uma série De propósitos Que são De observância Obrigatória De todos Aqueles países Signatários Pessoal A respeito Da Declaração Universal Dos Direitos Humanos Era isso Que eu ia trazer Para vocês Basicamente São essas As disposições Que são Exigidas Apesar De que Este documento Possui 30 artigos Mas ele Só cobrou 6 6 artigos Além Da Declaração Universal E da Carta Da ONU O edital De vocês Também Cobra Exigiu Conhecimentos A respeito Da Convenção Convenção Para a Repressão E Prevenção Ao crime De Genocídio Pois bem O que é que vocês Têm que ter Em mente A respeito Desta convenção O crime De Genocídio Em Linhas Gerais Ele é Basicamente Aliás Ele se Constitui Em uma Destruição De um Grupo Ou seja É a determinação De um Determinado Grupo E é Justamente Por isso E por Todas Aquelas Todos os Atos Cometidos Durante a Segunda Guerra Mundial Pelo Regime Nazista Que Surgiu A Necessidade De Se editar Uma Convenção Que De uma Certa Forma Reprimisse E Previnisse Novos Atos De Genocídio E é Justamente Por isso Por conta Da importância Da matéria Que esta Convenção Ela acaba Por se Constituir Apesar De ser Um tratado Internacional Mas ela Se Constitui Uma Norma Jus Cogens Ou seja Ela Se aplica A todos Os Países Ou seja Nenhum País Pode Admitir A Prática De Genocídio Ou seja Ela é Uma Conduta Abolida Em todo O mundo Né Não Nenhuma Forma Se admite Né Qualquer Que seja A prática De Genocídio Né Tanto É Que Essa Convenção Né Ela já É um Pouco Antiga Né Ela surgiu Em 1948 Né Logo Após O Fim Da Segunda Guerra Aqui Né No Brasil Ela Foi Aprovada Né E promulgada Em 1952 Né E desde então Possui Né Aplicabilidade Em nosso Ordenamento Né O Edital Ele trouxe É Cobrando Quatro Artigos Artigo Segundo Terceiro Quarto E décimo Terceiro Né Da Convenção Porém O que é que eu vou fazer com vocês Eu não vou Seguir os artigos A risca Né Eu vou trazer Algumas disposições Aqui Que dizem respeito A essa convenção Né Que segue A redação Desses artigos Né E que vocês Devem levar Esse conhecimento Para a prova de vocês Né Ou seja Antes de mais nada A gente tem que Ter um conceito Né E assim E de uma forma Bem simples Né E de uma forma Assim Bem geral O genocídio Né Ele constitui Em uma destruição Em uma destruição Metódica De um grupo Por meio Por meio Né Da Exterminação De pessoas Ou seja E é justamente Por isso Né Por conta Da gravidade É Da conduta Né Que ela acaba Por se constituir Em uma norma Juscógens Ou seja Um crime Né O genocídio Né Ele acaba Né Por constituir Né Um crime Contra a humanidade E é justamente Por conta Né Dessa gravidade Né Da Da Conduta Né Do ato Que Né Esta convenção Se aplica Né A todos Os países Né O genocídio Né Aliás Antes de mais nada Vocês tem que ter em mente Né A A convenção Né Ela trata Né Ela traz O que constitui Né Esses grupos Né Ela traz Lá Nas suas disposições Né Quais são Né Os grupos Que de uma certa forma É São protegidos Né Ou seja São aqueles grupos Né De caráter Nacional Étnico Religioso E Racial Como eu falei Né O crime Né De genocídio Né Ele pode Lá no artigo Segundo Ele traz Né Lá na sua disposição As formas Né De prática De genocídio Né Mas em tese Vocês tem que ter em mente Que o genocídio Né Ele é praticado De três formas Né Ou seja De forma Física Né Ou seja De forma Que atinge Né A integridade Física Né A No seio Do grupo Né Por meio É Da morte Né Ou É De atentados Né A integridade Física Dos membros Do grupo Vocês podem Vocês podem ver A linha A e B Do artigo Segundo Né Além da forma Física Né Ele pode ser Também praticado Forma biológica Através 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 De que Né Através Né Da Ex Esterilização Né Ou seja Quando se impede Né O nascimento No seio Do grupo E também Por meio Da Separação Quando ele fala Né Que Através É Da Prática Né De separação De crianças De transferência De crianças De um grupo Para o outro Né Além da forma Física Né A forma Biológica Ele também Né É também Praticada Na forma Cultural Ou seja De forma Né Que atinge Né A cultura É Daquele grupo Por meio De atentados Por meio De atentados A Ao direito De uso Da língua De forma Mais didática Vocês podem A Ver Na disposição Né Se você for Associar Né Essas Essas Formas De prática A letra Fia Da lei Vocês conseguem Ligar Né Cada Cada Forma Né De cada Prática Ao Diploma Legal Além Além Do mais Né O que É que Vocês Têm Que Têm Em Mente Que Não se Pune Né Somente Aquele Que Pratica Né O Genocídio Né Além Daquele Que Pratica A Convenção Também Pune Aquele Que De uma Certa Forma Incita Incita Publicamente A Prática Do Genocídio Né Aquele Que De uma Certa Forma Participa Ou seja Atua Como Cúmplice Aquele Né Que De uma Certa Forma Né Acorda Né A Conduta Né Ou seja Eles Como É Como é Eu Digo É Atuam Em Conjunto Eles Praticam Um Acordo Né Para A Prática De Genocídio Como Também Aquele Né Que Tenta Praticar E Não Consegue Ou seja A Tentativa Posso Continuar Pronto Quanto A Punição Né Outra Coisa Que Vocês Devem Ter Em Mente Né Não Eu Acho Que Não Poderia Se Enquadrar Talvez Né Vai Muito Assim Da Análise Do Caso Mas Assim Um Exemplo Bem Banal Assim De Uma Certa Forma Você Vai Compreender A Mais Fácil A Pessoa Que Vai Para Uma Praça Pública Chega Lá E Fica Né Espalhando E Fica Estimulando A Prática Do Genocídio Entendeu Pronto Aí Pra quem é um exemplo É Outra coisa Pessoal Quanto ao sujeito Né Ou seja Vocês viram Né Que o crime Né É praticado Né Através Né Contra Né Um Determinado Grupo Seja ele Nacional Étnico Religioso Ou Racial Né Acaba Né Por constituir Né Um crime Contra A humanidade Pode ser Praticado De diversas Formas Como vocês Viram Além Né Da Prática Em si Se pune Né Outras Condutas Né Que não Constituem A prática Mas de uma certa forma Contribuem Positivamente Para a realização Da conduta Né Qual seja O incitamento A participação O acordo Ou até mesmo A tentativa Uma coisa que ficou em branco E que vocês devem ter em mente É quanto ao sujeito ativo Ou seja Aquele que pratica Né Quem pode praticar genocídio Em tese Qualquer pessoa Qualquer pessoa Pode praticar o genocídio Porém A convenção No artigo Terceiro Ela especifica Né Quem é que pode Né Praticar Essa conduta Ou seja Coloca aqui a pergunta Quem pode praticar Quem pode praticar Além do particular Além do particular Ou seja Nós Né Pessoas físicas Os governantes Exemplo disso Né Adolf Hitler E Funcionários Né Pronto Pessoal Basicamente Era isso Né É isso Que vocês Têm que ter em mente Né Que diz respeito A convenção Né A repressão E a prevenção Ao crime de genocídio Alguma dúvida Questionamento Sugestão Apontamento Crítica E aí Conseguiram acompanhar Conseguiram compreender Melhor que dar Se dar o pau Hã Melhor que dar o pau Sobre o anterior A declaração Direito de asilo Sim Se eu cometer um crime Se eu cometer um crime lá fora Que eu Vem no Brasil Nos Estados Unidos E aí Eu respondo aqui Ou Responde lá Não, depende do crime Vamos pro pior Isso Exatamente Em tese O Brasil Ele não extradita Via de regra No Brasil Não extradita Não vai ter extradito Mas se o Brasil Começou um crime No outro país Aí foi Começou um crime Na Bolívia Aí foi Em pé Na Argentina Não vai ter nada A gente não foi extradita Isso Mas o Brasil Não extradita Ele não vai ter Mas o que é O que é que acontece Na prática Isso Aconteceu até um Isso Aconteceu Agora Recente Com aquela Com aquela moça Que foi Traficar drogas Lá pra Tailândia Pronto Foi o que aconteceu O que é que acontece ali Você pratica o crime Lá nos Estados Unidos Aí lá você Está sendo Perseguido Essa perseguição É legítima É legal Porque de uma certa forma Você praticou Um crime E você tem que responder Por aquele crime Suponhamos Pra você Entrar De forma legal Aqui no Brasil Eu acho difícil É como se você Basicamente Estivesse se entregando Por quê? Porque Pra você conseguir O seu visto Pra você conseguir Entrar de forma legal Eles vão consultar Seus dados E de uma certa forma Vai constar Que você Responde Por um crime Aí acaba Que você não Terá direito A esse gozo Ao direito De asilo Né? Se o Brasil Tivesse de forma Com o Brasil Ela podia Estranitar Mas ia cumprir O crime Que o Brasil Né? Oi? Se a Tailândia Tivesse acordo Com o Brasil O Brasil Podia pegar Estranho Pra cá Né? Podia cumprir O crime Deu aqui Né? Isso 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 Então ainda Tive um caso Também na Alemanha O cara passou Cinco anos Preso lá Mas não é O Breno O jogador Do Noche O Breno Sim É porque aí Aí no caso Aí já entra Não sei se vocês Não sei se vocês Já estudaram Mas aí já entra Na parte Do direito penal Naquelas reguinhas De aplicação Da lei penal Hã? Sim Não sei se vocês Não sei se vocês Não tem nada a ver Não Porque o que que acontece A gente já passou Um tempo Mas vou entrar No tema aqui Quem que dá Direito penal Pra vocês É a Néstia? É Vocês Não é de tal Não é de tal Não é de tal De vocês É Ele cobra Lei penal No tempo Lei penal No espaço Não É algo que assim Não cobra Porque lá Que é o artigo Treino pra frente Ah Sei A lei penal Do tempo E a lei Quase é outro Né? Pronto Ó O que 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 acontece Eu vou te explicar A aula já abertou Pessoal Vem A gente vai só Dar aqui uns Apontamentos Bem gerais Lá no artigo Sétimo No artigo Oitavo No código Penal Sétimo Oitavo Não Sétimo Oitavo Ele trata Da aplicação Da lei penal Ele prevê O código penal Prevê hipóteses De extraterritorialidade Incondicionada E prevê hipóteses De extraterritorialidade Incondicionada Isso O que que acontece Nessas hipóteses Ei, cara Já vai Eu ouvi a explicação Nessas hipóteses De extraterritorialidade Incondicionada O que que acontece Incondicionada Incondicionada Você Por mais que esteja Né? Aliás Que tenha praticado Crime Fora do Brasil Né? Você vai responder Por ele aqui no Brasil Entendeu? Aí o que que acontece Aí Lá No inciso primeiro Do código penal Ele tem quatro linhas Né? E ele traz lá As disposições Lá na linha A Ele fala Contra a vida Ou a liberdade Do presidente Da república O que que acontece Suponhamos O sujeito Lá no Paraguai Tenta matar O Bolsonaro O que que acontece Ele vai responder Tanto lá No Paraguai Como ele vai responder Aqui no Brasil Entendeu? Inclusive O código penal Nesse inciso primeiro Né? Quando ele trata Dessas quatro hipóteses Que diz respeito Contra a vida Os crimes contra a vida Ou a liberdade Do presidente Os crimes Né? Contra o patrimônio Ou a fé pública De qualquer dos entes federados Seja ele da administração direta Ou da administração indireta Ou seja Se você comete Um crime de peculado Né? Contra a união Ou estado Ou município Ou autarquia Ou fundação pública Ou alguma estatal Sociedade de economia mista Ou empresa pública É a hipótese De extraterritorialidade Extraterritorialidade Incondicionada Ou seja Você vai responder Tanto lá No país Como aqui no Brasil Também Se você É Funcionário público E você pratica um crime Contra a administração pública Que vocês Cai, né? No edital De vocês É outra hipótese E a quarta É a hipótese De genocídio Né? Aí além da incondicionada Tem a A condicionada Aí na condicionada Ela prevê Uma série De requisitos Né? Que aí A condicionada Tem que ser Cumulativa Cumulativa Isso Todos os requisitos É cumulativo Qual seria? Suponhamos O sujeito praticou Um crime lá Né? No No Um determinado País Um crime comum Lá Aí ele vem Né? Pra ser Pra incidir A hipótese De exterritorialidade Incondicionada Aliás Condicionada Aí tem lá Os requisitos Né? Que é O agente tem que entrar No território nacional O crime Também ser punível No país Tanto lá Como aqui Tanto é Que em prova Cai muito a questão Do aborto Porque lá na Holanda É permitido Aí suponhamos Eu Levo minha esposa Lá pra Holanda Lá ela tá tipo Aborto Né? A gente volta Aqui pro Brasil Porém Quando a gente chega Aqui no Brasil É que se descobre A prática do aborto Né? Ou seja A gente não vai esconder Por aborto Aqui no Brasil Porque lá não é Entendeu? Uma coisa que eu pensei Pensando em que era Copa É o país Aqui da América Que é Argentina Não Argentina 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 Pergui É algo tão simples Como a gente Pensa Né? Olha aqui Inclusive No inciso Aqui O inciso 1 Eu falei Que a gente tem Teoridade condicionada Aí a condicionada Né? No inciso 2 O sujeito Responder Tanto lá No estrangeiro Como aqui A gente deve entrar No território nacional Ser o fato punível Também no país Em que foi praticado Estar, né? O crime Deve admitir Extradição Hoje em dia O cara é o crime De admitir extradição Extradição Só aqui Do Brasil Extradição É o Crime político Quando tu fala Político É lá Não O crime político E o crime de opinião É o crime que não admite Né? É não? Não Que lá Que o Brasil Aceita Enquanto É lá Lá na Tipo quinta Tipo quinta Aí além do mais Né? O crime Né? O agente não deve ter sido Absolvido Alistandra É uma série de hipóteses É algo muito complexo mesmo Entendeu? Pra Deixando Carmelas Com loucura Valeu Que tal Ficaram mais uma vez Uma segunda vez Homem No Tipo quinta Tipo quinta Tipo quinta Tipo quinta A CIDADE NO BRASIL